Hoje, 5 de Maio, é um dia grande que une milhões e milhões de crianças, jovens, adultos e velhos na comunidade dos países da língua portuguesa, os quais se expressam e se comunicam nesta língua comum. É maior ainda porque na celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa junta-se a nós o mundo inteiro, da África ao Pacífico, das Caribas à Ásia, da Europa às Américas. Tal como aconteceu anos atrás, aqui em Timor-Leste temos um orgulho especial por podermos manter contactos com as comunidades de Malacca, na Malásia, de Acha, Jakarta, Flores e Ambon, na Indonésia, de Vanuatu, no Pacífico, de Macau e outros países do Sudeste da Ásia, onde as pessoas se sentem orgulhosas pelas suas tradições de ligação à língua e cultura portuguesa. Só a pandemia do Covid-19 não permite que, juntamente com essas comunidades, nos exultemos por esse relacionamento histórico e, sobretudo, cultural, que nos faz unir em espírito, na busca de melhor entendimento entre comunidades, povos e nações. A língua portuguesa foi e tem sido uma língua de comunicação, de cultura e, acima de tudo, de liberdade. A língua portuguesa foi um pilar na união dos timorenses e no reforço da nossa identidade em tempos difíceis de resistência e, hoje em dia, na construção da paz. Nesta jubilosa data, tomo a liberdade de me juntar ao grupo intergovernamental de 20 países frágeis, em conflito e pós-conflito, conhecido por G7+, para nos associarmos às comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Nestes tempos atuais, muito mais difíceis, em que a humanidade enfrenta a tragédia da calamidade do Covid-19, envio um abraço fraterno e amigo a todos os falantes da língua portuguesa e a todos aqueles que utilizam esta língua para promover o diálogo, a cooperação e a fraternidade entre povos pela manutenção da paz no mundo, que tanto dela precisa. Bem hajam a todos.